Som automotivo Quem adere ao tanning e a transformação de carros dificilmente deixa de potencializar o som do seu veículo O fato é que o que alguns amam costuma causar o incômodo de outros e pelo visto a poluição sonora é algo que vai ser tratado com muito mais rigor na cidade de Novo Hamburgo Na última semana de abril, o Executivo desenvolveu um projeto de lei que já foi enviado para a Câmara Municipal que visa multar e até apreender aparelhos de som que operem além do limite de volume, estimado em 70 decibéis A emenda reforça outra lei de janeiro de 2013 que depois de aprovada passou a fiscalizar e interromper esse tipo de infração Resumindo, fica proibido o uso de aparelhos de som em praças, rodovias, postos de gasolina, enfim, qualquer lugar público a menos que o som gerado seja exclusivamente para dentro do seu carro Nós não temos assim um grande volume de infratores É um público limitado com uma característica muito bem definida O pessoal que gosta de usar o som extremamente alto com o capô levantado, com as portas abertas e tal estacionados em alguns determinados pontos do município quer seja posto de combustível, posto de lavagem estacionamento de algum mercado que esteja aberto que promovam algumas ações dessas A ação se dá dentro de um determinado local e na proximidade acabam acontecendo, digamos, essas infrações Bonato explica que os condutores abordados em flagrante não serão criminalizados Agora, um ponto muito importante que nós temos que ressaltar é que nós não vamos criminalizar esse público que utiliza esse som Eles têm uma personalidade forte, têm uma característica muito bem definida como eu já coloquei aqui Mas é uma característica Então nós vamos chegar lá e vamos informar Vamos retirar, vamos agir dessa forma Mas nós não queremos criminalizar eles Uma vez entendido Uma vez colocado no papel Está sanado o problema Eu não tenho nenhum problema O órgão público não vai ter nenhum problema em ter um som com capacidade de potência acima daquele usual que ultrapassa 70% Agora, que não esteja num local onde tenha denúncia que esteja acontecendo esse flagrante Sim, eu sou de acordo com essa lei que não seja desagerado não pode ser proibido e nem tirado a liberdade do povo fazer esse tipo de festa mas com moderação porque o barulho muito alto aí já é contra o povo e contra a lei também Então eu acho que uma moderação uma festa bem organizada dentro dos parâmetros dentro da lei é aceitável mas não exagerado como eles fazem muitos que passam na rua a gente não consegue assistir nada dentro de casa então eu acho que a lei está boa é aprovada se ela vier A proposta deve ser votada ainda nesse mês de maio na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo Legenda por Sônia Ruberti sigue no Raimor Legenda por Sônia Ruberti